É galera, depois daqui de camarãozinho, cervejinha né, alagoas, casinha de sol na macaxeira aqui, estamos saindo do bar agora, vamos simbora. Vamos descer a serra, viu galera. O ideal é descer em pé se equilibrando. Vai Metacara, tá com medo? Vai Cademi. Ai Pai, ai eu choro. O Claudemir tá com medo. Vai Claudemir. Peraí, raia. É assim mesmo galera. Em pé se equilibrando é melhor. Não tem as mães ainda de descer em pé se equilibrando, igual eu tô fazendo. Tem que ensinar esses meninos a andar. O que houve Pai? E a ribanceira aqui é grande, viu galera. Estamos descendo aqui na encosta do morro. E aí é choro. Tem que se atravesse todo o dia, Pai. E aí é bem, pueste. Só solta ela, que ela desce ali. Só solta ela. E aí é o que é dia? Estamos descendo aqui na serra. Sobe e desce, me dói. Fica uma curvazinha chata pro lado direito. Vamos lá. Vou sair um pouquinho do ponto Do ponto A esquerda tem uma curvazinha chata aí para a esquerda É nada, isso é bom demais Aí desce de uma vez e sobe já de uma vez Epa mãe, sobe Que é isso galera Tem um camarote para descer ali que é meio juntinho Aí é o camarote Aí é meio caixinha para descer Aí é meio caixinha E aí E aí E aí Cara, não dá, não dá pra vocês verem mais ainda, viu? E aí E aí E aí E aí Tá melhor! Tá melhor, Clademy! Consegui piorar e deixar melhor, Clademy! Aqui, a mão do caba tem que descer. Com o pé e sai que de brana. Opa! A direita! A direita! Isso! Isso! A direita! É, vai! Milhorou, Clademy! Milhorou! Tá ficando! Vai! 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 Pode ser e pode ser reta bem, viu, Tademi? Reta melhor. Tademi, quer que piore um pouquinho? Com certeza. Epa! Só deixar a moto descer aí pra ele aí, hein, olha, 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 olha! Só falta! Só falta! Vai! Vai! Aaaaaa! Aaaaaa! E peraí, cuidado, não, 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 peraí, 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 puxa aí, vai lá, puxa à frente dela, peraí, calma. Peraí, Ju, não desce agora não. Quem é este, é o Demi? Quem é este, é o Demi? Eita, fiz igual a ele. E peça, Ademir! E peça, aquele bando é melhor. O seco cansa, viu? Vai! É que é reto, olha, a academia é reta aqui, olha. É. É aí! Joga o pneu, joga a frente do pneu. Isso, vai, vai lá. Vai! Isso! Opa! A direita! Vai! Escapa um pedacinho aqui. A direita, olha! Quer deixar um pedacinho? Tá paradinho, vai beber água, quero imitar só o pita. Só que eu tô no ladinho, eu me jogo no chão. Mas não é que eu não consiga não, entendeu? Sortejando. Chama-samu! Ai, pai! Vamos embora! Não boto não que eu não tô nesse nível de chama-samu. Eu vou botar mal dentro do vídeo, é chama-samu. Naquele, naquele trechozinho, cara, chama-samu. Porra, não, cara. Eu não vi. Botar só as quedas. Chama-samu. Não. Vai! 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 Tá caro! Olha, se você diz pra ele, dá pra ele! vou apresentar a vocês a tremedeira galera é aqui ó que é o seguinte tem que subir na velocidade certo quer filmar o tentando subir na moto cada dia que passa aqui tá pior o negócio aqui é a velocidade a a a a a a a a a Segui seu conselho, piora um pouquinho para ficar melhor, ficou melhor? Estão prontos, aqui dava para ir para o bypass, por ele por baixo né, dá para fazer um bypass só que eu não perdi a graça né, é verdade, ainda bem que agora eu reconheço que foi melhor não ter o desvio né, porque se tivesse eu teria ido por ele e teria perdido essa experiência, que a melhor parte é se superar, que aqui a gente se supera, então eu queria ir pelo caminho mais fácil. Eu e Raio a gente se superou, a gente achou que nem ia conseguir né, a gente achou que nem ia conseguir mas deu certo, então vamos embora. Queira! 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 Aqui é o seguinte, desce ali dentro da pedra para ela ir saltar, ó. Cheguei aqui, cadê-me, ó. É só saltar a moto, esqueça o coisa, ó. Solte ela. É nó. Ó, fácil demais, pai. Qual que é a moto, vai, não faz nada. Viu? Fácil demais, né? Passa. 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 E peca Ademir, deixa a moto descer, não foi não, deixa eu descer, é isso! Viu? Vai, desce! Vai! Vai! Vamos lá. Vamos lá. Eita papai, o que foi isso? Poxa! 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 Tem coragem? É só descer se equilibrando devagarzinho e deixar a moto correr. Vou descer. Poxa! 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 Poxa!